Oi gente, hoje o vlog começa meio inédito, estou aqui, estou aqui por incrível que vai ser roupa de academia Pra quem não me acompanha no Instagram, porque eu contei lá no Stories, eu vou começar um plano agora que tem uma nutricionista, um preparador físico, um esteticista, são três coisas, e aí são todas ao mesmo tempo, óbvio Então eu estou tentando começar hoje uma dieta, que a minha nutricionista já preparou Não é uma dieta do tipo, não pode isso, não pode aqui, não, 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 é uma dieta assim, na verdade é uma forma de comer mais leve Então eu percebi que tem umas quantidades bem diferentes, tem muita troca Então assim, trocas do tipo, em vez de arroz normal, arroz integral, em vez de pão normal, pão integral E até é umas coisas que eu vou ter que entender assim, aceitar e cumprir, porque tem coisas que eu não faço Por exemplo, eu não como pão nenhum, nem o pão normal, agora ela me propõe o pão integral Então vamos ver como é que vai ser, eu vou seguir bem direitinho, porque eu acho que pra você ver resultado Você tem que seguir certinho, confiar no profissional A outra coisa, que hoje eu vou fazer o meu primeiro treino com o preparador físico Então ele vai vir aqui na minha academia do prédio, pra ver o que eu tenho no prédio, pra fazer um negócio em vida real, sabe? Pra me ajudar a trabalhar com as coisas que eu tenho, com os equipamentos que tem aqui Que é uma academia meio mais ou menos assim, a academia do meu prédio anterior era bem mais legal E tudo isso é lá do Espaço Vila Madá, que eu já mostrei aqui em vídeo Então hoje vai ser a parte do exercício, então vou filmar um pouquinho pra vocês Eu vou ser sofrimento, porque eu não gosto de fazer exercício Mas exercício é uma coisa que tem que fazer, assim, o meu corpo... Além de eu estar em sobrepeso, eu não tenho músculo, então isso é um problema muito grande Porque se você não tem músculo, você tá meio que assim, só de viver você tá engordando E se você tem músculo, você está emagrecendo só de respirar, mais ou menos assim, tá? O corpo com músculo, ele trabalha mais pra queimar caloria e outras coisas Então eu preciso ganhar músculos E é isso Alguém tá aqui com a mamãe? Ai, a minha mamãezinha, tô um grude com a minha mamãezinha Eu tô um grude com a minha mamãe O Jimmy, gente Ai, esse meu ruivinho gostoso Tudo bem, filho? Estou com uma camiseta bem discreta, neutra É da coleção da Farm pra Gidas, de Arara Bermudinha da Gidas Na verdade, acho que isso aqui chama calça o quê? Calça corsário, não sei o nome disso E um tênis também Olha o estado da pessoa Olha o tanto que eu suei Valeu, foi... A gente... Ele mostrou pra mim um pouco de tudo que eu vou fazer Só que a gente fez uma série super reduzida Só pra eu aprender mesmo E agora, nos próximos dias, eu vou aumentando essa série Pra fazer mais Mas assim, hoje eu já tô morta Imagina na próxima, né? No fim do dia eu saí, tem uma criança chorando Tô com essa blusinha de... Mãe que não consegue concentrar porque o filho tá chorando Com esse decote ciganinha Um jeans rasgadinho Cintura alta da Renner, antigo Meu sapatinho do último vlog E, gente, eu fui passar um glitter que eu tenho aqui Mas é um glitter meio exagerado Tô meio carnavalesca Olha isso, eu vou lá Bom dia, gente Ai, gente, ou a gente tá em casa ou a gente tá no shopping Essa é a nossa rotina A gente veio de novo naquele shopping que a gente já veio Com a Nália Franco Porque eu quero ir no mercado que tem aqui E... E ver o lançamento da coleção do Mario na Riachuela, né? A gente mostrou outro de umas coisas do Mario Mas parece que hoje lançou uma coleção nova Que tá muito legal Tem coisa pra casa, etc Do Mario, do Luigi E da turminha toda do Super Mario Bros E a gente vai olhar agora O verandinho já dormiu um pouco, né, Fife? Tá com sono E aí, o que que é? O que você falou? Já era, comprei Tem outra aqui, ó Ai, com a turma toda Ai, amor, pra gente ir pra praia bem estiloso Bem nerdzão Ai, que linda Linda, linda Olha com o tijolinho embaixo Tem essa aqui, que foi meio que os personagens Olha os travesseirinhos Já compraram alguns aqui, hein, ó Só tem um do Mario, ó Olha esse aqui Ixi, acabou, nossa Acabou, hein Acabou o quê? Ó, jogo de cama O que que acabou? Tinha uma outra almofada Que era com toda a turma Igual esse aqui, ó Ah, já era Alguém passou aqui Gente, e essas aqui Que eu nem sabia que tinha Olha isso Madame Potts Chip, Lumière Cadê o horloge? Não tem Fiz Star Wars, que já é antiga Olha as roupinhas de criança Que amor Olha isso aqui Que bonitinho E vestidinho Estamos decepcionadíssimos, né? Conta aí o que aconteceu A menina aqui da loja A menina aqui da loja Falou que já levaram quase tudo Que um monte de coisa acabou É, tipo, eles falam que eles lançam a coleção hoje Mas eles já lançaram a coleção no final de semana Então já era, né? Eu queria muito uma almofada Da turma toda do Mario Onde você ia botar essa almofada? Essa almofada, a decoração tem que ir assim Tem que ter uma combinação dos dois Então a almofada eu não tinha provado na minha decoração Olha, a gente dá um jeito O nome do Mario, né? Ah, a gente não vai conseguir comprar então Ó, aqui tem as camisetas que já tinha outro dia Eu não tinha visto essa aqui Que linda Essa aqui já tinha Essa aqui eu também não tinha visto Gente, se vocês tiverem uma filhinha fofa Olha só esse macacão aqui Macacão não Esse maiô aqui Coisa mais linda Olha esse aqui de sireia, meu Deus Que coisa linda Será que essas não são as coisas que estavam no outro dia? Ou é tudo novo? Tô em dúvida É, eu não lembro, gente Isso aqui é o que a gente já tinha mostrado em outro vlog Vocês lembram, ó? O Yoshi Essa aqui é bem bonitinha, hein? Essa aqui se eu levar uma grandona, ó Dá pra mim Elas são de criança, mas elas cabem em mulheres Lógico que fica meio justinho, né? A Riachuelo é uma das distribuidoras oficiais da Carters no Brasil Tem na Riachuelo Olha quantas coisas Eu adoro esses kits aqui Só que isso aqui no exterior custa, tipo, sei lá 10 dólares E aqui custa Vamos ver quanto custa Custa uma fortuna Ó, 129 reais É muito caro, gente Isso aqui é muito barato nos Estados Unidos Então, assim Aqui vende, né? Mas, infelizmente, é muito caro Outro lugar que tem roupa da Carters também aqui no Brasil é a Walmart E aí, o que que é isso aqui? Um kit de toalhinhas, ó É um pouco mais barato no Walmart Nada de mar ainda, mas tem Mickey Tem Mulher Maravilha Aquela ali, ó E tem Snoopy Olha que bonitinha esse aqui do Snoopy E tem Hora da Aventura 29,90 Sobrou um restinho do Super Mario aqui Olha só, super mosquino Esse moletom Esse aqui E branquinha Ai, tem um moletãozão que sobrou aqui Mas ele é M E pequeno pra mim Eu seria G Puxei três camisetas masculinas Eu amei esse aqui O Daniel não quer esse aqui Ele não gostou Gente, tem bastante coisa ainda A gente que tava achando que não tinha mais Ó Só que isso aqui é tudo pra meninas, adolescentes Opa, essa aqui? Não Essa aqui, ó Que bonitinha Essa aqui eu acho que tinha adulta Mas já acabou É um cropped Essa aqui é bem bonitinha também, ó Tô em dúvida entre duas Essa aqui que tem um balser mais gasto E essa aqui que tem ele mais desenhadão São masculinas Essa aqui é de adolescente Essa aqui é de adulto Eu acho que essa aqui é mais legal Eu amei esse suéter na Hestuelo Olha que lindo esse look Só que eu levei ele pro provador E eu achei que a gola dele é muito fechada Ele podia ser um pouco mais longo Pra mim não rolou Mas pra quem achou lindo E quiser tentar Vai ficar mara nos looks de inverno Chegou aquele momento do ano O que dizer? E aí, Fernando Qual ovo você quer viver? Fê vai escolher o... Ovo de nada Pega aqui, Fê Ah, você é mais pequeno Ele vai pegar pro papai Da papai dele Ah é? Você vai comprar ovo Olha ele pegando, ele escolheu Olha o que você escolheu Hein? Olha Esse aqui Pega Mas o dinossauro Cadê o do dinossauro? Engraçou lá Que surpresa Gente, esse foi um dos ovos mais gostosos Um dos chocolates mais gostosos Dos anos 80 Era uma barrinha super fina Que vinha um card Assim, de papelão E vinha um ovo com um... Um ovo, ô meu Deus do céu Um chocolate com um desenho de um bichinho assim Tinha o álbum de figurinha, né? Tinha o álbum Só que eles se lançaram Não é o mesmo chocolate O diretor de marketing já falou que o sabor não é o mesmo Não é a barra Tipo, não tem nada a ver Eles só botaram o nome pra enganar nós Entendeu? Pra enganar a gente A única coisa que tem é o card Mas, gente, esse card hoje em dia nem é mais legal, né? É um card de papelão Era legal antigamente Agora tem coisa mais moderna Eles têm que relançar a barra Que a barra era incrível Ela era super fininha assim E você tinha um bichinho desenhado Aí você pensava, meu Deus, eu vou comer a cabeça do bicho Eu vou comer em volta do bicho Ou eu vou comer o rabo do bicho Eu sempre comia em volta E deixava o bicho pro final Com o dó do bicho Aqui a gente tá no Carrefour agora E tem esses EVAs Que você coloca no chão pra forrar Pro bebê não bater a cabeça Conforme o senhor Fernando bateu ontem, né, Fife? Tem outras coisas legais pra bebê aqui, ó Piscina de bolinha Barraquinha de bolinha Só que, ó, mais de três anos Cadê, meu super-herói? O homem de ferro É o baby de ferro Ó o baby de ferro, gente Que o olho dele tá aqui Muito lindo, Fife Parabéns Ó o Homem-Aranha Vamos ver o Homem-Aranha Fife, aranha Uou A cara dele Uou Você não entendeu, né Melhor cereal da vida Você nem sabe o que é o sabor Mas só pela caixa você compra Eu nunca tinha visto isso aqui pra vender São uns molhos orientais prontos Tipo, ó Molho de... Molho xadrez Pra fazer aquele frango xadrez Molho agridoce com gengibre Xadrez tradicional Yakisoba Molho de tomate oriental Eu nunca tinha visto assim Prontinho pra comprar Já fomos no shopping Fomos no mercado Agora a gente tá voltando pra casa Porque a minha irmã tá vindo de viagem Então ela vai chegar meio que junto com a gente E mais tarde meus pais vão pra lá também E o tempo aqui em São Paulo virou Finalmente Parece que vai fazer um friozinho agora Tá chovendo Não aguento mais calor Eu sempre gostei de calor Mas calor é legal quando você está na praia, né? Quando eu era nova eu amava calor Porque eu ia pra praia com meus pais ficavam há dias Agora quando você fica em casa Você tem que trabalhar É bom o frio, né? Olha quem voltou! Minha irmã voltou E ela está com os sobrinhos dela agora O sobrinho felino e o sobrinho menino Detalhe pro rabo dele no brinquedo do Fernando, né? Ai, que gatinho macio O que você está fazendo aí, Pupê? Porque a sua tia está rindo de você Opa! Opa! Ai, ai Eu tenho que segurar pé e mão? É Tudo ao mesmo tempo Ele muda de ideia rápido, né? Tipo, ele vai fazer carinho Até você arrumar ele já foi brincar no leão Olha lá, carinho, leão, carinho, leão Vizinho, olha só que delícia A gente já está em casa Meus pais já chegaram E agora a gente está tendo uma reunião aqui muito legal Quer dar um depoimento do lugar aqui? O que a gente está fazendo? Então, eu gosto muito dessa cozinha Mas o que estraga são as portas, né? Não combina-se A gente está falando mal da nossa cozinha A Camila está aqui atrás Oi É o seguinte A gente vai fazer diário de reforma A gente já começou a gravar E a gente vai priorizar algumas áreas da casa Que a gente quer fazer reforma E outras áreas por questões de grana Não vai dar para fazer tão rápido Ou ser coisas futuras E uma dessas coisas é a nossa cozinha Sim Que a gente gosta muito como ela é, né? Eu não gosto nem as cozinhas dos meus sonhos E aí a gente estava meio chateado Porque a gente ia demorar muito para conseguir Anos e anos para conseguir reformar Mudar a cozinha, trocar móvel, etc Até que surgiu uma solução Que eu vou mostrar para vocês E aí depois eu explico com mais detalhes Essa é a Camila Camila assiste vlogs É isso? Sim, a louca do vlog E ela se solidarizou com essa história minha De que minha cozinha era muito triste, muito feia E ela me apresentou uma marca muito legal Que é a Rehal Explica para as meninas o que é a Rehal Para a gente mostrar um pouco Então, a Rehal, entre vários produtos que eles têm Eles estão agora com uma pegada nova Que é desse acabamento Que é um polímero, né? Que a gente chama E aí a gente faz o acabamento dos móveis E aí, vendo o seu vídeo Eu falei, putz, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver Porque a nossa ideia aqui Não é fazer uma cozinha nova E é retrofitar a cozinha da Lia Que é um conceito Que está super em alta aqui agora no Brasil Que é você dar um up Naquilo que você já tem na sua casa É, a gente não vai mexer na estrutura Mas a gente vai conseguir dar uma cara Completamente nova para a cozinha E é muito legal porque, assim Não vai ter quebradeira Não vai ter coisa cheirando Porque a gente tem bebê aqui em casa Nem sujeira Não vai ter sujeira Vai ser super prático Eu vou mostrar para vocês Os acabamentos que dá para você trocar na sua cozinha Ó, a marca é essa aqui, ó Chama Rehal E eles têm esse produto que é o Hal Visio Que é o que eu vou mostrar para vocês E aí tudo isso aqui, ó Pode ser a cor da sua nova cozinha Então tem até um meio dourado Um prateado E tem uns acabamentos diferentes Esse aqui, por exemplo É o que eu mais gostei Que ele é mais fosquinho Então ele vai ficar meio parecido Com uma parte da cozinha Que é... Fica para trás Quer ver? Peraí, deixa eu mostrar Ó, por exemplo Essa parte aqui que é branca Eu não vou mudar Então eu estou tentando escolher um tom, ó Que seja bem próximo Para ela ficar toda branquinha e bonita Que é esse aqui, ó Vai ficar demais E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trocar essas portinhas aqui, ó Por portinhas com esse material O que é muito legal É que não tem só essas cores padrão Assim, como uns mais neutras Tem uns tons diferentes Tem esse acabamento aqui Meio metalizado Que eu achei demais Imagina que cozinha rica Fazer assim com essas cores E aqui também tem uns tonzinhos, ó Esse tom aqui é bem diferente Eu nunca vi uma cozinha dessa cor Vai ficar linda Para quem gosta de cor Tiffany Cinza também Está super na moda Cinza claro Cinza escuro Gente, esse aqui é o Michael Ele é da Rehal E conta para mim O que mais que dá para fazer Além dessa troca aqui das portas Então Hoje aqui com a Lia A gente resolveu que ia trocar as portas Da cozinha dela Ela estava cansada da cozinha dela E a cozinha dela estava um pouquinho cansada também É, não foi eu que escolhi Então você sabe como é que é, né Não é dos sonhos Não, não Ela é uma ótima cozinha Mas agora vai ficar melhor ainda A gente escolheu o Rauviso Cristal Na verdade a Lia Escolheu o Rauviso Cristal fosco Porque vai ajudar ela Nas gravações dela É porque está uma moda Uma tendência É igual a moda tem tendência A beleza tem tendência Os móveis também tem Também tem Uma tendência de móveis brilhantes Um certo gloss Parece ter um gloss Fica lindo Fica super moderno Só que pra mim não funciona Porque eu quero gravar mais receitinhas pra vocês Então eu gravei uma já Que vocês vão ver logo logo Então Mas aqui a gente decidiu por trocar as portas Mas essa é só uma das opções A gente pode fazer um acabamento na parede Pode fazer um acabamento Inclusive na parede do banheiro Na parede do banheiro Exatamente É um material muito resistente E que não tem problema molhar Não estraga Uma tecnologia completamente diferente Mesmo as peças que tem MDF dentro MDF é aquela placa A base de madeira Ela está super protegida por esse material E nunca vai molhar Eu vou mostrar como vai ficar Quando chegar aqui Então vocês vão entender Como é bem feito Como não dá pra ver Nenhum acabamento esquisito Nem nada Vai ficar lindo Então aguardem Se inscrevam aí no canal Que logo logo vocês vão ver Muito legal Então a gente vai continuar medindo aqui A gente está tirando várias medidas da cozinha Isso aí E aí a gente vai definir Se vai colocar outros produtos Enfim Tem um material que dá pra escrever Usar como quadro Ah é Se for Vamos mostrar o preto Tem produto magnético Pra colar o imã Na parede Como assim Você não me mostrou o magnético Esse é o brilhante? Esse é o brilhante Esse aqui Você consegue escrever Imagina uma cozinha toda preta Que luxo Que linda E você consegue escrever Com uma caneta aqui Deixar recadinho Colocar receita Eu acho muito legal Deixar os amigos assinarem Tipo Que é muito, muito legal A gente está mostrando As nossas compras pra Nani A gente comprou As duas toalhas Que tinha do Mario Que são muito fofinhas Essa aqui com vários personagens Essa que eu mais queria Tinha Amor Que almofada Que almofada? É almofada Tipo essa estampa aqui Assim ó Tinha inclusive Uma camiseta Dessa estampa Que eu vi Não tem coisa de casa? Tipo assim Edredom? Não tem essas coisas? Tem Tem jogo de cama E eu comprei também Essa é pra mim É A t-shirt Essa aqui já é da coleção Anterior que teve Mas eu tinha ficado de olho Não sabia Peguei hoje E sei lá Por que o Daniel Escolheu essa É pra dar pro Tifi Mas ele ficou batendo assim Ah, então valeu muito a pena a compra É isso Né? É isso A minha irmã tá perguntando O que tá escrito aqui embaixo E aí Nani O que tá escrito aqui embaixo? Tá escrito Eu não sou uma trouxa Sou otária Gente, eu não sei vocês Mas eu Nossa, tá escura aqui A luz tá contra a luz Eu morro de medo Dessas coisas Escutindo outras línguas Por isso que eu perguntei Às vezes era alguma coisa do jogo em si Que eu não tava reconhecendo Mas não É Pode tá xingando a sua mãe E você tá usando Eu nem sei O que é isso aqui? Isso aqui não é japonês Não é nada Olha isso aqui Não sei É um set E eu sei lá É uma coisa inventada Espero que não seja palavrão Pra quem não acompanhou A gente fez um tour aqui no canal Que é o tour pelo meu apartamento vazio E o tour pelo meu apartamento bagunçado Que a gente se mudou faz seis meses Então a gente tá ainda em processo De arrumar tudo E eu falo aqui nesse tour Que eu não gosto Esse não é Essa não é minha cozinha dos sonhos Ela é uma cozinha muito grande Muito boa Assim Pro padrão de um apartamento Geralmente as cozinhas de apartamento São Paulo são bem pequenas E ela é bem legal E agora o pessoal da Realme Falou que é uma cozinha de qualidade Que tem uma maneira boa Firme, etc Que vai durar bastante tempo Mas ela não é assim Linda Entendeu Às vezes eu quero gravar um vídeo Aqui uma coisa E eu não acho ela super linda Super a minha cara Então Veio muito acalhar essa história De você poder trocar Só esse acabamento Sabe Só Dar uma nova cara pra cozinha Sem ter que comprar os móveis Todos novos Tem que fazer Porque assim A gente tem que A gente quer reformar tudo Mas não dá pra fazer tudo de uma vez Precisa de dinheiro Precisa fazer por etapas Então a cozinha não é a nossa prioridade Então a gente achou essa alternativa Que vai ser muito legal Muito legal se você, por exemplo Também mudou pra uma casa Que tem uma cozinha que você não ama Que tem uma cozinha que tá muito antiga Precisando renovar E também pode fazer isso com outros móveis Não precisa precisar com cozinha O que a gente vai fazer é a cozinha mesmo Vai ficar super legal Vai ficar branquinho Bem bonito E eu mostro pra vocês Se inscrevam aí no canal Que eu vou mostrar esse Antes e depois Viver Você tá brincando aí, filho? Gente, acabei de receber duas coisas muito fofas Muito legais Primeiro é A Yasmin Hasegawa Ela tem uma ilustração linda de gatinhos Que ela mandou pra cá Adesivos Olha assim meus gatinhos Parece o Jimmy, o Chip, a Kitty E a Mimi A Mimi E a outra Uma caixinha de coisas da Espanha De docinhos e salgadinhos Que a Rafa Do Compra na Gringa Me mandou Pra quem quiser seguir ela no Instagram Ela faz um monte de envios De coisas De índios pra cá Ela faz envio de coisas Da Europa pro Brasil Então maquiagem Coisas legais Que vocês quiserem importar Procura aí Compra na Gringa No Instagram E ela mandou várias coisinhas Aqui da Espanha Pra eu fazer vídeo provando São coisas bem típicas Se vocês quiserem sugerir alguém Pra gravar comigo Me conta, tá? É tudo da Espanha Gente, e essa pose de sapinho Ó, que ele faz agora Ó, ele mesmo senta Sentou Que lindo, gente Ele entendeu que ele pode Voltar de ré e sentar Quando ele tá engatinhando Ele volta Vai escalar a tia agora Isso Escalar a tia Fica de pé Eee Catão Senta de novo Isso E vai babando Vai babando As técnicas da minha mãe Pra fazer o Fifi andar Botou um lencinho aqui Um coelho Daquele coelho que eu gosto Que é só algodão Ele é bem compridão Mas ele tá interessado em Engatinhar E pegar meu pé E aí Vai pegar, vai pegar, vai pegar Suco verde do dia Hoje não tem receita Porque o autor do suco Já vazou daqui Que foi o Dani Ele colocou Couve Abacaxi E massa verde Eu nunca tomei com massa verde Ai, gente Olha as horas da dor A noite Estou aqui com a minha mimizinha Fazendo companhia Ó Fofinha E meus pais acabaram de ir embora Faz tempo que o Fifi tá dormindo Ele tá dormindo desde umas 8 e 20 Por aí Foi uma delícia agora a noite Porque a minha irmã começou Do nada Ela começou a relembrar umas coisas De quando a gente era mais nova Então a primeira coisa que ela lembrou Foi que No meu primeiro emprego Eu dava umas blusinhas pra ela Tipo Eu não tinha Eu ganhava muito pouco E tudo que eu ganhava Era pra pagar faculdade Pra pagar ônibus e tal E mesmo assim Sei lá Eu achei alguma loja baratinha Eu comprava blusinha pra mim e pra ela E aí a gente começou com essas lembranças E a gente foi lembrando de mais coisas Lembrando de brincadeira Lembrando de moda Coisas que a gente comprava Tipo pulseira Tênis Coisas que a gente usava E brincadeiras com os nossos primos E coisas que a gente comprava de boneca E a gente foi lembrando E foi tão gostoso A gente lembrou umas coisas velhas Assim Que Sei lá É Ficou meio que escondidas na cabeça E conforme uma puxa A outra puxa E a gente foi lembrando E foi demais A gente passou a noite Tando muita risada E agora ela foi embora Mas ela volta Aqui na quarta-feira Hoje é segunda Então vocês estão assistindo esse vlog Na terça Provavelmente Na quarta não deve ter vlog Na quinta vai ter um vlog muito legal Porque a gente vai fazer uma coisa juntas Incrível A gente vai assistir um filme Que a gente tá assim Sonhando com ele há muito tempo E a gente conta tudo pra vocês Tá bom? Então é isso Se vocês curtiram o vlog Já sabe Deixa um joinha Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Porque logo tem mais vlog Um super beijo pra vocês E até a próxima Tchau